Já o motociclista ficou ferido depois que a moto conduzida por ele acabou atingindo um veículo no trevo de acesso ao PAC Primavera na noite dessa quarta-feira. Tenha imagem pra você, esse local é problemático, né gente? Esse local, ele é problemático. Olha só, o carro tava em cima da moto. Testemunhas disseram que o motociclista seguia pela avenida Venceslau Brás, sentindo o bairro centro, quando foi atingido pelo veículo que trafegava pelo trevo. A motociclista foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel Urgência, o SAMU, e foi encaminhado pra Santa Casa. Errei aqui, mas o que que tem? Tão rindo aqui no meu posto, só que eu vejo o SAMU. Ai, meu Deus do céu. A polícia não pode falar nada de errado, porque eles ficam, você fala um milhão de palavras corretas e não comentam nada. Você dá um errinho, né, no tomu, o pessoal quer me crucificar aqui. Olha, esse local tem que tomar uma providência, né? Tem que fazer alguma coisa, não sei se no passado, me ajudem aí, mas eu não lembro se teve semáforo nesse local. Seria uma solução, um radar, um semáforo? Porque o que tem de acidente nesse trecho, esse é aquele pedacinho que desce ali da Seasa, né? É o pedacinho que desce da Seasa. E aí não dá nem pra saber, né, quem que tava certo, quem que tava errado na história.